Música Lá pelos idos do século XVIII, antes de ser a terra fértil, o Berlândia fazia parte do Sertão da Farinha Podre. E mesmo depois de quase 300 anos, a tal da farinha ainda faz parte da história uberlandense. Histórica e boa de negócio, tanto que o bigode aí, ó, deixou de vender os legumes depois de 17 anos e a oito se especializou nas farinhas. É melhor que não tem peca, né? Você trabalha muito, mas em casa, né? Pacoto, pacoto de farinha em casa, porvilho. E a clientela é cativa, porque na casa do berlandense não pode faltar a farinha de milho, mandioca ou aquela temperada, pra acompanhar o que mesmo, hein? Arroz e feijão. Arroz e feijão mesmo. É, carne, frango. Vai com tudo. É. Tradicionalíssima, ela também pode ser encontrada no mercado municipal. E as vendas vão muito bem, obrigado. São cerca de 100 pacotes como este, toda semana, somente nesse box. Ah, e detalhe, todas elas, da feira ao mercado, com receita caseira, ricas em cálcio, ferro, fósforo, potássio e fibras. Farinha é de Monte Alegre, eles fazem lá, chega aqui a gente embala e põe o nosso rótulo. Tudo artesanal. Tudo artesanal. E se nós já fomos o sertão da farinha podre, quem vem do sertão do Nordeste, mistura o famoso feijão tropeiro, típico das primeiras expedições que passaram por aqui, com a culinária nordestina, que passa por gerações, como no caso de Dona Joaquina e Ângela, mãe e filha. Farofim, pirãozinho, é muito gostoso. A farinha é base também da nossa alimentação, não tem como. E com que prato vai a farinha? Ah, eu faço farofa, paçoca, escaldado e tudo isso. Até ela no prato com feijão e arroz.